Mais um homem é assassinado na capital do estado do Piauí Identificado como Cláudio E ele trabalhava a 500 metros do local onde estamos E foi exatamente aqui, olha, onde ele foi assassinado A gente é possível ver o sangue de Cláudio No asfalto de uma das avenidas do Parque Itararé Aqui próximo tem uma estação do metrô A informação de que Cláudio estava chegando ao trabalho Trabalhava numa metalúrgica Nas proximidades aqui do local Onde ele foi assassinado com um tiro na cabeça E agora a polícia quer saber quem tirou a vida de Cláudio Mostra mais uma vez aí o sangue derramado no asfalto O delegado Humberto Mácula foi que chegou até o local E fez os levantamentos da morte deste homem no Parque Itararé Essa bicicleta era exatamente o veículo usado por este homem O senhor tem o nome dele? Sabe onde ele residia? É, o nome dele é o senhor Claudinei Nascimento da Silva Aproximadamente 40 anos Era casado lá da quadra 126, casa 3 do DC1 Foi morto perto do local onde trabalhava Perto, a 300 metros do local onde trabalhava Delegado, um cidadão, uma pessoa de bem Ou tinha passagens pela polícia? Não, de acordo com as informações preliminares O rapaz lá, infelizmente, ele veio a falecer Foi, provavelmente, se tratou de um latrocínio, um cidadão Estava indo trabalhar, sete e meia da manhã E pelas informações preliminares foi abordado aí por dois elementos Que tentaram assaltá-lo Mas a gente ainda está nessa investigação Para tentar levantar esses dados Para ver se ele reagiu, se ele não reagiu Mas nós não estamos deixando de lado Nenhum tipo de abordagem Nenhum tipo de informação Estamos considerando todos os fatos Bom, delegado, a gente percebe que a bicicleta Foi encontrada pela polícia no local O senhor sabe se foi levada alguma coisa desse cidadão? Olha, de acordo com a perícia lá Feita pela equipe do Instituto Criminalístico E pela nossa equipe Nas informações preliminares não foi levado nada O celular dele foi encontrado lá Ele estava com 10 reais na carteira Mas nós estamos em diligência Estamos passando para o coordenador, o delegado Barreto E ele passará para a equipe responsável Que levará essa investigação a cabo Obrigado, portanto, ao delegado que esteve no local Traz as informações aqui na tela da TV Antena 10 Veja vocês Obrigado.